Observa, soco, tiro, cotovelo, cotovelo, rosto, pego, troço, um, dois, um, rosto, entro aqui, derrubo, ferro desse ponto, abaixo, encaixo aqui, olha o ponto, pra frente, quebro aqui, ou... As partes do golpe agora, vamos lá, soco, tira, bate, bate, entro, vem aqui, olha, encaixo, fecho, apague a letrinha, agora olha, segunda parte, vamos colocar pra vocês o gigatão convencional, mais simples, ele entra, pra cá um pouco, ele entrou, faz, Um, dois, pum, vrum, vrum, aqui, abaixa, olha, encaixo aqui, vem, olha como ele tá gravado, aqui desse ponto, quebrei, ó, certo, aqui, certo? Simples. Obrigado. Obrigado. Obrigado.